Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um vlog diferente com vocês aqui. Hoje eu vou gravar pra vocês um pouco do nosso domingo, que vai ser esse domingo diferente. Estamos de saída agora pra pedalar pra uma localidade próxima. E aí eu quero gravar pra vocês um pouquinho dos meus cuidados com o cabelo e um pouquinho desse dia, né? Da minha rotina de domingo. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar like aqui embaixo pra eu saber. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vamos lá pro vídeo. Tô com o meu cabelo aqui sujo, ó, desde sexta que eu não lavo ele, que foi o último dia que eu fui pra academia. E aí, só pra contextualizar pra vocês, o Pedro já tem costume de pedalar, de praticar o pedal há um tempo, desde 2019. Ano passado, no comecinho do ano, antes da pandemia, a gente foi com o grupo pra essa localidade, que é conhecido como Serrote da Tapera. É um marco religioso, um ponto religioso aqui da cidade. Tem muitas pessoas que vão pra lá pagar promessa, é tipo uma serrazinha pequena, sabe? Que o pessoal sobe. E aí tem o trecho de deslocamento, ida e volta, que dá em torno de 18km, né? Ida e 18km de volta, mais ou menos. E aí hoje, vamos só nós dois, pedalar pra lá, a gente já tava se organizando pra ir. Hoje no domingo, agora são 5h20 da manhã. A gente tá acordado desde 4h30, que foi quando a gente acordou, começou a se organizar e tal. Então, considerem o espelho, tá? Todo sujo, tá? Mas só pra mostrar pra vocês a roupa que eu tô, né? Por baixo aqui eu tô com uma roupa que a gente usa pra pedalar, que é o bretel, que ele é a coxota aqui na frente e atrás. Por baixo eu coloquei uma leg, que vai fazer sol. E essa blusa também a gente pega sol. É, agora eu vou mostrar pra vocês aqui como eu arrumo o meu cabelo. Falta eu colocar também o tênis e a meia. Tô aqui com o meu capacete, ó. Vou mostrar pra vocês como é que eu ajeito o cabelo. Ele já tá penteadinho. Então, eu vou começar passando Yamasterol. Essa quantidade aqui eu vou passar aqui na raiz mesmo. Dá certo o Yamasterol porque ele é um creme liberado. E eu vou fazer isso, gente, aqui e na nuca pra tá protegendo do suor. Porque dentro do capacete fica bastante suado. Aí antes eu tinha o costume, quando eu tava com o cabelo mais curto, quando a gente começou a pedalar, que foi em 2019, de colocar o cabelo pra dentro do capacete. Mas eu já tentei e como ele tá assim mais longo, não tá dando pra colocar pra dentro. Então eu faço um coque baixo, como achar aqui pra vocês. Mas antes, vou logo colocar o capacete. Então eu vou alinhar o cabelo assim todo pra trás. Aí, ó, tá fechado aqui. Meu capacete aqui atrás dá pra dar uma apertada. Aí eu vou virar de coste pra mostrar pra vocês. Mas eu vou pegar esse cabelo que tá aqui pra fazer o coque. Vou começar pegando mais e a Yamasterol. Fazer aqui o coque. Passar bastante pra ficar bem meladinho, que eu quero esse coque firme. E a gente também vai pegar bastante sol, né, depois que o dia tiver amanhecido. Aí agora eu vou fazer meu coque aqui. Normal. Coque rosca, rosquinha. E vou colocar ali. Dei três voltas. Fica assim. E é isso. Tô indo me encalçar. O que dá pra gente gravar. De lá eu gravo pra vocês. A gente vai levar o celular do Pedro. Então vai dar pra gravar um pouquinho de como vai ser lá pra você. Gente, acabamos de chegar no nosso destino. A gente saiu de casa. Era mais ou menos umas 5h40. Agora são 7h da manhã. Nós estamos aqui bem de frente pro serrote da Tapera. Eu vou gravar pra vocês. Como é, a gente vai ficar descansando uns minutinhos aqui. E depois vamos fazer o retorno. A vinda pra cá, né, deu mais ou menos 19km. E aí é o mesmo trajeto de volta. Gente, esse é o serrote da Tapera. Não vai dar pra mostrar pra vocês, mas ali em cima tem uma cruz. E aí no trajeto de subida tem também uma capelinha. E vem muitas pessoas, né, pagar promessa e tal. Pra subir como ato religioso mesmo. Sobem o serrote, que é como a gente chama esse trecho. Hoje a gente não vai subir. A gente já vai voltar. Mas teve outro dia que a gente subiu. A vista lá de cima é muito bonita. Eu vou deixar aí umas fotos que eu tenho do ano passado. Quando a gente veio em fevereiro pra cá. Gente, acabamos de chegar. Já tá com uns 20 minutinhos que a gente chegou. Inclusive já fomos comprar pão pra tomar café da manhã agora. Agora são 9h17. E eu mostrando pra vocês. A gente acabou de sincronizar aqui com o Strava. Esse foi o percurso total. Daqui de casa, né. Até aquele ponto que a gente mostrou pra vocês. E a volta. Tempo total foi 2h35. E a gente gravou um pouquinho, né, do trecho pra vocês. Mas assim, foi bem sofrido. Principalmente a volta. Porque tem bastante subida. Areia frouxa, né. Areia solta. Tem muita pedra solta também. Contra o vento. E é uma distância, assim, bem considerável. A última vez que eu tinha ido. Foi no começo do ano passado. E na época a gente tava pedalando com mais constância. Tá com mais ou menos um mês. Que a gente voltou a pedalar. Algumas semanas, mais ou menos. E sem contar o calor, né. Aqui eu sempre falo pra vocês que a gente mora em uma cidade muito quente. Pra quem não sabe, é russas no interior do Ceará. 8 horas da manhã já tava com quase 30 graus de temperatura. Mas é isso. Deu certo. Chegamos. E pedal concluído. Agora a gente vai tomar café. Pra começar as atividades do dia. Vou começar meus tratamentos agora. E soltei o cabelo aqui pra vocês verem como tá. Gente, ó. Tá cheio. De amasterol ainda. Tá bem duro. Bem seco, ó. Pegou muita areia. Tá cheio de suor também. E aí hoje eu decidi fazer uma etapa mais completa. Que inclusive vai ficar como dica pra você. Que passa por situações assim. Seja por conta de academia. De ficar com o cabelo mais suado. Ou pela prática de exercícios. Tipo o que eu faço, né. Pedal. Que é como eu costumo fazer essa limpeza mais profunda. Principalmente hoje. Que teve mais areia. Teve mais suor. Então eu quero fazer um detox capilar. E aí fazer um super tratamento de acidificação. Vou mostrar todo o passo a passo pra vocês. Apoiei o celular aqui. Pra ficar melhor pra mostrar pra vocês. Eu vou começar. Já preparei aqui, ó. Uma papinha de argila verde. Eu vou começar fazendo esse detox. Já tá com mó tempo que eu não faço. Eu acho melhor pra limpar bastante o cabelo. Aí eu não vou dividir muito em mechas. Eu quero passar mais aqui na frente. Que eu tô sentindo que é onde tá mais oleoso. Onde tá mais pesado. Eu gosto de fazer essa pastinha assim bem rala. Já tem vídeo. Vários vídeos mostrando pra vocês aqui no canal, inclusive. E eu vou aplicar mais aqui na frente, ó. Do cabelo. Pegando o rosto. Vou abrir aqui por cima. E aplicar em algumas partes. Onde eu sinto que fica mais pesado também. Só na raiz, tá gente? Tô aplicando, no caso, na raiz. E um dedinho acima. Mas é basicamente na raiz do cabelo. Vou segurar o cabelo assim pra aplicar aqui na nuca. O espelho tá dando pra ver. Aplicando aqui na nuca. Agora com os dedos eu vou dar uma massageada enquanto essa argila ainda tá úmida. Pra dar uma esfoliada no couro cabelo. Vou ficar com essa argila aqui, ó. Uns 10 a 15 minutinhos até ela começar a secar. E aí depois disso a gente vai proceder com a lavagem, né? No banho. Que eu vou lavar o cabelo certinho com o shampoo. Esse detox com argila você pode fazer se tiver raiz bem oleosa. Duas vezes por mês a cada 15 dias. Pra raiz normal a seca. Pode optar por outra opção de detox. Ou então fazer uma vez por mês. Eu tô usando a verde, que é a que limpa bastante. Mas tem a branca, amarela, rosa. Que são algumas que eu uso e também recomendo. Tô aqui já de cabelo lavado. E um tempinho na toalha pra gente aplicar o tratamento agora. Eu lavei meu cabelo com esse shampoo aqui, ó. Que é da marca Nobrelli Cosméticos. Recebi ele tem um tempinho. Tô gostando bastante. Ele é um shampoo detox. Que tem carga de proteínas, efeito refrescante. Nogra dos fios. E três vezes mais crescimento. É com gengibre, canela e hortelã. Então é um detox bem bom. Aí eu lavei duas vezes com ele. Tô com o cabelo aqui na toalha. E agora vamos aplicar o tratamento de hoje. E aí eu vou aproveitar pra usar hoje essa máscara aqui da Forever Lease. A máscara de vitamina C. Rejuvenescedora com vitamina C. Que tem laranja, acerola e vitamina E. Ela tem aqui complexo de vitamina C. Que é o ácido ascórbico. De TPH de 3,5 a 4,5. E aí uma dica. Sempre que eu faço detox. Eu gosto de fazer ou hidratação ou nutrição. Ou ainda hidronutrição. Que é como eu chamo a junção da hidratação com a nutrição. Porque o detox ele tende a recercar muitos fios. Abrir bastante as cutículas. E aí além do tratamento com a máscara. A gente vai fazer também uma acidificação capilar. Depois da máscara. Porque no caso o acidificante que eu vou usar hoje. Ele é o último passo. Então vamos aplicar aqui a máscara. Quando eu terminar eu digo pra vocês já. Primeiras impressões. Ela tem uns pontinhos laranja. Não sei se vai dar pra ver. Tem uns negocinhos assim laranja. E aí eu vou pegar aqui com a espátula. E aplicar. O tempo de ação dela é de 5 a 10 minutinhos. Estourei aqui uma bolinha pra vocês verem. Caiu aqui na minha perna. Aí quando eu estourei ficou assim. Tipo uma coisinha laranja. Meu cabelo sugou total. A máscara. Eu vou aplicar mais um pouquinho. Pra garantir que iratou bem. Vou pegar mais um pouquinho. Vou aplicar aqui do meio pras pontas. Tem muito cheiro de laranja. De tangerino na verdade. Cheiro bem cítrico. Prontinho gente. Eu já apliquei aqui a máscara. E como eu já estou de banho tomado. Eu vou enxaguar no tanque. E lá eu vou aplicar o acidificante capilar. Deixa eu já mostrar pra vocês aqui. O que eu vou usar. É o PH Equilibre. Da Elmi Profissional. Eu fiz resenha inclusive dele. E da linha Nutri Easy. Recentemente aqui no canal. Vou deixar a resenha linkada aqui pra vocês no card. Lá tem certinho como utilizar. Mas basicamente ele é o último passo da lavagem. Tem um PH bem baixinho. Tem ácidos orgânicos. Tem também lipídios do coco. Blend de aminoácidos. Então ele fortalece os fios. E já sela as cutículas. Então basicamente hoje eu estou fazendo uma super etapa. Hidratação com nutrição. Que é no caso a máscara. E agora nutre reconstrução com o acidificante. Depois de ter enxaguado a máscara. Gente, vou finalizar aqui o cabelo agora. Eu já estava um tempão com a toalha no cabelo. Depois de enxaguar o acidificante. A gente já almoçou. E agora eu vou finalizar ele. Antes quero só lembrar pra vocês. Que eu consegui um cupom de desconto exclusivo no site da Elmi. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês. É Larice10. Esse cupom te dá 10% de desconto no seu pedido. Feito lá no site da Elmi. Vou deixar o link também do site. Aqui na descrição do vídeo pra vocês. E aí pra finalizar meu cabelo hoje. Eu vou aproveitar pra já fazer um teste. E primeiras impressões também. Na verdade é um reteste. Já que eu já utilizei esse produto há 3 anos atrás. Que é o Unique One. Na versão tradicional. Eu quero fazer pra vocês uma resenha atualizada. Pra inclusive comparar com os efeitos que eu senti no meu cabelo naquela época. Que era um cabelo que tinha química. E atualmente o meu cabelo tá todo ao natural. Aí como ele já tá umeduzinho aqui no ponto de finalizar. Eu vou primeiro pentear assim o cabelo. Pra deixar ele bem alinhado. Ele não forma tanto nó. Mas como eu enxaguei no tanque né. De cabeça pra baixo. Então dá uma embolada assim. Eu vou começar penteando aqui pelas pontas. Vou aplicar agora o Unique One. Ele é tipo um cremezinho. Ó. Deixa eu borrifar aqui na mão pra vocês verem. Ele é tipo um cremezinho assim. Então você pode aplicar na mão. Ou aplicar direto nos fios. A forma que eu mais gosto e que rende mais é na mão. Então eu vou dar aqui 7 borrifadas. E aí eu vou aplicar aqui na extensão dos fios. Ó. O cabelo fica bem molinho. Eu já sinto o toque do cabelo diferente. Depois de ter aplicado o Levin. Pra esse lado que eu acabei de aplicar. E esse aqui que eu não apliquei. Tá com a textura mais grossa. Ó. Terminei de aplicar desse lado. E eu já vou trazer resenha dele. Do Unique One pra vocês. Na próxima semana tá. Vou reassistir o vídeo que eu gravei pra vocês aqui no canal. Da resenha. 3 anos atrás. Mas assim. Pelo resultado que eu já apliquei aqui no meu cabelo. Pelo efeito na verdade ó. O cabelo fica bem soltinho. Já fica com a textura diferente. Um aspecto diferente. E por esse teste aí de primeiras impressões. Já adianto pra vocês. Que continua tão perfeito quanto antes. O cheiro também maravilhoso. E eu vou tá deixando esse cabelo secar. Vou aplicar mais 7 borrifadas aqui. Pro outro lado. Eu vou deixar esse cabelo aqui secando. Um pouco naturalmente. Enquanto eu vou editar vídeos no computador agora. Tô gravando esse vídeo pra vocês no domingo. E hoje vai sair vídeo novo no canal. Então já vou dar uma adiantada na edição dos vídeos. Tanto aqui do canal. Como também do nosso canal de maquiagem. Que é Migas For Make. Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo também. O link do nosso canal. Lá a gente tá postando diquinhas de maquiagem. Dicas pra iniciantes testando produtos. E aí eu tô gravando os vídeos pra lá também. Vou deixar pra vocês aqui. Quem gosta do meu estilo de maquiagem. Das makes que eu faço. Já aproveita pra se inscrever lá. Ó. Cabelo finalizado. Não vou nem pentear mais gente. Porque tá. Ficou bem alinhadinho. Ó. O cabelo já tá secando aqui. E eu vou só colocar ele pra trás. Pra deixar ele secando aqui. Ao natural. Enquanto eu vou fazer. Essas coisas. Ventilador ali ó. E aí enquanto eu edito aqui. Já vai. Adiantando aqui a secagem do cabelo. Enquanto tava aqui. Ajeitando os vídeos. O cabelo gente. Já secou quase todo. Tá quase todo seco. Ele tá um pouquinho úmido ainda aqui dentro. Mas ó. Pra vocês verem como fica. Meu cabelo secando ao natural. Que é uma dúvida que muitas. De vocês tem. Já mostrei aqui algumas vezes. Inclusive no último. Vlog que eu gravei. Que foi pós academia. Ó. Por dentro ele tem mais ondulações. A etapa de hoje deu uma alinhada boa. O detox eu amei. A raiz tá bem bem soltinha. E eu vou lá no ventilador. Pra terminar de secar ele. O outro ventilador que é maior. E aí eu volto pra finalizar com vocês. E finalizar o vídeo também. Terminei de secar o cabelo. Vou finalizar ele agora aqui. Junto com vocês. Já mostrei algumas vezes aqui. Sempre que eu termino de secar. É. No ventilador. Também é um natural. Ele fica mais cheio. Mais armado. E amanhã. Que é o meu day after. Ele amanhece mais alinhadinho. Só que aí. Tipo. Quando eu saio do ventilador. Ele fica assim ó. Bem fuá. Bem assanhado. Aí o que eu faço. É passar os dedos. Ó. Mesmo com essa etapa. De detox. O cabelo durante a secagem. Ele deu uma embaraçadinha. É normal. Porque o meu cabelo tava ressecado. Né. Por conta de poeira. E tudo. Mas aí na próxima etapa. Eu faço uma nutrição. Uma reposição de massa. Aí já dá. Um efeito melhor. Mas eu gosto muito dessa leveza. Do detox. Ele fica. Bem levinho. E aí agora eu vou passar reparador. Peguei hoje o Argan Oil da Lola. Que pra quem não conhece. É meu reparador favorito. Gosto muito daquele da Lacan. Que eu perdi. Eu não sei. Onde é que tá por aqui. Vou colocar aqui uma gota dele. Assim ó. A gota vai escorrendo. Mas é uma gota bem generosa. Eu gosto de aquecer a mão. Nossa. É muito cheiroso. E eu vou espalhar assim. Comprimento. E pontas. E pronto. Cabelo todo finalizado. Ainda tem vídeo pra editar. Então eu vou colocar ele na toquinha de cetim. Por enquanto. Porque é aqui da tarde. Tá durante a tarde. Na verdade agora são. Duas da tarde. Então tá bem quente. E aí pra conservar ele limpinho. Arrumadinho. Eu vou colocar na toquinha de cetim. E é isso. Vou finalizar aqui o vídeo junto com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. De passar um pouco desse dia comigo. Se você gostou. Não esquece de deixar seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Compartilha esse vídeo com seus amigos e com seus familiares. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.